Boa tarde a todos do canal JB Desenhos, tudo bem com vocês? Gente, vocês lembram que o JB me trollou em um vídeo que cortou o dedo e eu fiquei bastante preocupada com ele? Pois é, e eu falei que ia ter troco e hoje o dia é o dia da vingança. Ele deu uma saídinha ali e já me mandou mensagem dizendo que tá vindo. E assim que ele chegar, eu vou propor pra ele a brincadeira da moeda. Vou ver se ele já tá vindo. Lá vem ele, gente. Ele tinha acabado de me mandar mensagem mesmo que ele nem sabe o que espera. Oi! Eu amo gravar. Eu amo gravar. Dessa vez eu tô com um cara vermelho, preto e nono, nem colorido não. Eu sei, mas eu tava falando pra galera que queria fazer uma brincadeira com você. Brincadeira? A brincadeira da moeda, você topa? Como é que é? Eu vou colocar a moeda três vezes na sua testa. Uma moeda de cinco centavos. E ela tem que cair as três vezes. Topa. E você não pode tocar na testa. Não pode? Triscar? Não, tem que fazer só movimentos mesmo. Tá. Vamos lá? Tá bom. Eu não posso balançar muito minha cabeça não, amor. Eu tô com labirintite. Você tá com tontura aí. Qualquer coisa eu caio, ó. Eu tô quase caindo aqui, é sério. Agora pode. Pode balançar? Pode. Ah, fácil, hein? Aí, um. Sim, vamos ver se é fácil. Segunda vez. Eu vim lá de cima, lá, maior sol. Colocou? Sim. Como é que eu vou saber que você colocou? Dá pra sentir, né? Dá. Tá um peso aqui na minha testa. Então. Ha, ha, ha. Passinho. Tá bom. Agora, a última vez, eu duvido pra você se vai cair. Tá machucando, né? Pronto? Pode fazer o movimento que quiser. Não vai cair de jeito nenhum. Por que que não cai? Vamos ver? Porque agora tá mais forte aí. Tá fixado mesmo. Vamos, o que você quiser. Minha cabeça não, é sério. Aí, ó. Viu? Sem querer, né? Sem querer mesmo. Não, não. Balança mais um pouquinho. Vamos, vai. É sério, amor. Ah, tira. Pode tirar? Soba, não. Não soca. Sabe por que que não vai cair? Porque não tem nada na sua testa. Ah, não tem nada, né? Não, é só uma brincadeira. Trolei. Brincadeira, né? Beleza. Trolei. Vingança. Vingança. Gente, deixe seu like, seu comentário. Se inscreva no canal. Peguei no sol quente aí, ó. Entendeu? Minha cabeça já toda só. Tá? Mas deixa pra trás. Fala em like, gente. Deixa em like. Ahahahah. Ahahahah. Tchau.